A pandemia fez com que os brasileiros procurassem os postos de saúde para se vacinar contra o coronavírus, mas outras doenças continuam circulando entre a população. Algumas já haviam sido erradicadas do país, mas retornaram por causa da baixa cobertura vacinal. Por isso, é preciso ficar atento ao calendário de vacinação. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. A previsão é que mais de 76 milhões de pessoas dos grupos considerados prioritários tomem as vacinas contra a gripe e contra o sarampo. A campanha vai até o dia 3 de junho e será realizada em duas etapas. A primeira, que vai até 2 de maio, é destinada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A segunda etapa tem início no dia 3 de maio e vai até 3 de junho, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, grávidas e mulheres após o parto, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, forças de segurança, além de outros públicos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do lançamento da campanha em uma unidade básica de saúde no centro de Brasília e vacinou alguns idosos e profissionais de saúde. Há uma queda da cobertura vacinal no mundo todo. Isso não é um fenômeno só no Brasil. É até uma questão paradoxal. Quando se consegue controlar com mais eficiência, a população se esquece dessas doenças e deixa de buscar as vacinas que estão aí disponíveis e são um direito de todos. No total, o governo federal distribuiu 80 milhões de doses de vacinas contra a influenza aos estados e ao Distrito Federal. O imunizante é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. O dia de mobilização nacional da campanha está previsto para 30 de abril. Acho muito importante que a fila, a gripe é uma coisa que mata também, é uma coisa que sempre é prevenção. Tomando a vacina, se precavendo, você vai desafogar os nossos postos de saúde, dando oportunidade para as pessoas com doenças mais graves.